Ah, você fecha, adoro Seria difícil em vocês, adoro Fecha ou não fecha amanhã? Fecha amanhã, ele fecha amanhã Ele fecha amanhã Show, show Uh, uh, uh A bolsinha é nossa Viva, 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 viva Show, show, show É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão Estou esperando Sempre vocês É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão O meu coração vai Qual é? Não fique em casa chorando Porque a calcinha preta E tira o pé no chão E tira o pé no chão E tira o pé no chão Eu vou, eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto E você também Não, 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 não Não, 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 sim Eu vou